Bom dia, bom dia, bom dia galera Quero deixar um abraço aí pra todos os nossos amigos aí Que estão em outros países aí Os brasileiros Peço a vocês aí Me acompanhem nessa viagem aí pro Maranhão Tamo passando aqui por Santo Antônio da Platina No estado do Paraná Desejo a todos aí um ótimo dia aí Me acompanhando aí na viagem aí A galera aí Que tá me acompanhando em outros países aí Curte aí, dá um link aí Dá um joinha aí pra nós E um abraço pra todo mundo aí Que tá em outros países aí Curtindo a comunidade Curtindo o Facebook aí, compartilha E... Muito obrigado aí galera Um abraço pra vocês, tudo bom Tô fazendo um teste de vídeo aí com legenda Pra as pessoas que tem deficiência auditiva Visual, essas coisas Pra ver se fica melhor aí Dá um teste o vídeo Um abraço galera Valeu